Ronald, vamos começar com um teste. Você tem filho? Tenho. Gostam de brincar, de desenhar e colorir? Desenhar e colorir. Então ótimo. Como eu sei que você é cruzerense... Pessoal, uma coisa que sempre acontece no dia a dia dos nossos consumidores é o uso de canetinha nas paredes por parte dos clientes, das crianças, das pessoas que estão ali dentro de casa. Isso pode efetivamente acontecer. Aqui o Ronald... Vou pedir, Ronald, só para você fazer desse lado, para a gente usar outras áreas para limpeza. Faz mais aqui assim, para a gente concentrar. Outras cores. Ótimo. E aí, pessoal, eu quero mostrar aqui agora para vocês algumas das facilidades que esse produto promove. Pessoal, então, a gente tem a superfície marcada com canetinha. E aí, Ronald, o que eu vou te pedir para fazer? Pegar o borrifador com água e detergente, fazendo favor. Esse borrifador, pessoal, ele tem apenas água e detergente. A gente deixou preparadinho aqui, só para dar uma acelerada. É aquele detergente neutro de cozinha. E a gente vai aspergir essa mistura na superfície e vir com uma esponja na parte amarelo, promovendo a limpeza. Vamos lá? Vamos começar com essa superfície? Com essa misturinha? Pessoal, então, assim, com muita facilidade, o Ronald está conseguindo remover as canetinhas da superfície do fosco sempre limpo. Essa é uma placa que já tem mais de 15 dias de cura. A gente está simulando uma parede com mais de 15 dias de cura. E, uma vez utilizada uma esponja e uma água com detergente, a canetinha já desapareceu da nossa realidade. Perfeito, Ronald. Quem sabia que era possível fazer isso em uma tinta fosca, pessoal? Só mesmo a Suvinil, com toda a tecnologia e inovação que a gente tem preocupada com você, pintor, e com os nossos consumidores, se preocupa efetivamente em trazer uma tecnologia tão avançada para as nossas tintas foscas. Um segundo ponto. Ah, e é por isso que a gente é a marca preferida de você, pintor, e de você, pintora. E temos o maior orgulho de carregar isso no peito. Muito obrigado pela parceria. Bora. Uma outra questão que acontece de vez em quando lá em casa. Quem trabalha comigo agora vai rolar uma piada interna. Mas, pessoal, estou comendo cachorro quente em casa, hambúrguer, gosto de ketchup, e vou espirrar ketchup sem querer na nossa parede. Quem já teve essa oportunidade? Quem já viu isso acontecer no dia a dia? Sabe o quanto isso é difícil de ser retirado da parede, pessoal? Então, a gente quer mostrar aqui para vocês que dá para ser retirado muito facilmente com o nosso produto fosco sempre limpo. Vamos tirar o excesso primeiro com o pano. Esse é o processo mais correto, pessoal. A gente retira o excesso com o pano. Só com o pano já saiu quase tudo, Rodrigo. Já saiu quase tudo. Ficou só aquela manchinha que fica parecendo que alguma coisa aconteceu ali, certo? Exatamente. Então, vamos jogar agora a nossa solução de água e sabão ou detergente neutro e podemos passar o pano ou, se quiser, a esponjinha, o que for mais fácil para vocês. Pessoal, é incrível a facilidade com que esse produto consegue se livrar da sujeira de uma forma simplificada. Ponto importante, pessoal. Sempre me perguntam, quando eu estou nos treinamentos, mas, Treves, isso aí está muito fácil, porque vocês estão aplicando agora e já estão logo limpando. Sabe qual é a diferença entre o que a gente está fazendo aqui e o que vai gastar, às vezes, um, dois, três dias? É que você vai precisar colocar um pouquinho mais de força para poder retirar a sujeira que está ali. E por isso que a gente desenvolveu um produto mais resistente, com filme de tinta mais resistente. Só para vocês entenderem, esse produto chega a ter mais do que 400 ciclos de lavabilidade, uma dureza de filme muito positiva, entregando exatamente o que a gente precisa para as questões de limpeza no dia a dia. GMB Pinturas. Se for suja com giz de cera, também é possível remover? Sim, também é possível remover. Um ponto só importante é que, como o giz de cera tem na sua composição ali alguns óleos e algumas ceras, pode ser que seja necessário você utilizar um pouquinho mais de detergente para poder fazer essa extração da forma mais saudável, da forma mais positiva. Boa aqui, ó. Leocádio Biscaia. Ótima performance. Porém, se você rabiscar há cinco dias atrás, a limpeza será igual? Leo, o ponto aqui é, você vai precisar usar um pouquinho mais de força para retirar, porque a canetinha já vai ter perdido o solvente que ela tem, né? No caso aqui, a hidrocura é a base de água, mas você vai conseguir retirar sim. Por isso que a gente trouxe uma tinta com o filme mais duro, para garantir que mesmo com a aplicação de uma força um pouco maior, você não tenha o polimento do filme da tinta. Tamo junto, Souvenir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!